Mas, vamos lá, do jeito que eu enxergo as coisas, eu não acho que as plataformas em si têm algum tipo de culpa, mas o que uma advogada diria? Essa advogada diria que se esforça muito para explicar que de fato não tem culpa. As casas de aposta, elas são vítimas dessas condutas. São mesmo, na minha opinião. São, e são de fato, porque ela vai ganhar dinheiro, a casa de aposta, justamente quando você perde a aposta, não quando você ganha. E se você ganha com lucro muito alto, o prejuízo é da casa de aposta. E aí tem um entendimento assim, que é aquelas coisas que ficam sendo repetidas e que entram no inconsciente coletivo. Então, quando você entra lá no Twitter, você vai ver, putz, essas casas de aposta, mas o patrocínio de aposta, mas não sei o que, mas na verdade é o oposto disso. Quando você tem um mercado bem regulamentado e bem executado, esse tipo de problema, ele acontece muito menos. Essa coisa das casas de aposta, que eu vi depois que estourou esse negócio, eu vi vários perfis grandes de futebol, de internet falando, as casas de aposta estão destruindo o futebol, irmão, as casas de aposta estão financiando o futebol, para começar, né? Todos os clubes têm casa de aposta e tal. E tudo isso que está acontecendo agora, justamente também por causa desse pensamento, é horrível para elas. Essas casas de aposta não querem, cara, eu falei no Vasco outro dia, cara, o termo, né, que é a banca sempre ganha, que começou na Elasvega, é real. A casa de aposta não vai perder dinheiro operando normal, ela vai ganhar muita grana, sabe? E esse troço descredibiliza essa situação, para eles é terrível esse negócio. É terrível e qualquer, num contrato de patrocínio, sempre quando a patrocinada, ela tem condutas que vão contra os princípios da marca, sempre gera ali uma margem de discussão, para o patrocinador poder influenciar ali e falar, pô, e aí, o que está acontecendo? Você não vai fazer nada? Então, acho que as casas de aposta, de alguma forma, elas podem fazer a pressão que é necessária para que essa prevenção seja feita. Por exemplo, a gente tem mecanismos de fiscalização, porque essas coisas de manipulação de resultados, nesse caso específico da penalidade máxima, você teve ali o presidente do Vila Nova, que foi e levou a informação para as autoridades. Mas, em regra, e a gente já teve alguns casos aqui no Tribunal de Justiça Esportiva de São Paulo, que isso vem por meio de um relatório. Então, são empresas de monitoramento que elas vão e elas ficam analisando as odds, analisando as movimentações no mercado de apostas. E aí, a partir dessas movimentações, e claro, com aquilo que acontece dentro de campo e com outros fatores externos, vão fazer esses relatórios que vão servir para fazer denúncias e vão servir ali para embasar esse tipo de conduta. E, em regra, os maiores interessados para que isso funcione bem e para que seja aplicado são os operadores de apostas, são as casas de apostas. Então, é um senso coletivo que é bem errado esse de que a aposta é ruim. Não, a aposta é boa para o esporte desde que ela seja bem feita. E, óbvio, não estou falando também que não possa existir ali um operador ou outro que opera no mercado ilegal e que fica disponibilizando o jogo fantasma para ser apostado. Então, jogo que não existe simplesmente para movimentar dinheiro ou para lavar dinheiro. Enfim, é uma outra pauta. Mas, no geral, as casas de apostas são as principais interessadas em você ter um jogo limpo e íntegro. É, quer dizer, nos Estados Unidos é muito gigantesco o negócio de apostas, né? Muito assim e... Lá, jogo de azar liberado, tem um monte de coisa e tal. O que eles fazem? Você sabe o que eles fazem lá para justamente conseguir identificar essas coisas? Tipo assim, os caras falam que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui nesse jogo. Eles conseguem fazer isso? Então, tem esses mecanismos que são contratados, que são empresas especializadas, que fazem esse tipo de monitoramento. Então, essas empresas, elas vão monitorando. Aqui em São Paulo, a gente tem um contrato com uma empresa que chama Sports Performance Integrity, que é SPI, a sigla. Na CBF, a empresa chama Sport Radar. Tem a Genius. Tem várias empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, o que elas fazem? Elas fazem duas coletas. Uma é uma coleta quantitativa de dados. Então, ela vai pegando dados, assim, ela, no caso, os algoritmos ali, as coisas, vão captando e vão vendo. Então, você tem um gráfico que vai ter a normalidade para essa partida no mercado pré-jogo, está aqui. Só que nesse jogo específico que está acontecendo nos Estados Unidos, na Holanda, Itália, Inglaterra, ou no interior do Brasil, está aqui, está o gráfico. E aí, aquilo liga um... acende uma luz vermelha ali. Mas, para isso, precisa de um volume intenso, né? É, o gap está justamente aí. É que você precisa, não necessariamente é um volume intenso, mas é um comportamento atípico do mercado. Nesses casos da penalidade máxima, alguns jogos, eles não foram identificados porque as apostas eram quando a gente faz aposta múltipla. É, a múltipla. É, quando as pessoas fazem apostas múltiplas. Uma aposta, o cara fez uma múltipla, ele botou R$70,00, uma coisa assim, ia voltar R$180,00 mil. Nossa! É, mas R$70,00 é pouco, né? Então, assim, e é comum. É difícil de aparecer, né? É comum o vagabundo fazer apostas múltiplas loucas, é comum, né? É, é bem comum fazer e aí o sistema, ele pode ter ali, agora isso já está evoluindo. E aí, conforme o mercado, ele evolui, esses sistemas, obviamente, eles vão evoluindo. E aí, quando eles identificam os buracos, aí são aqueles caras que ficam no computador ali, que, enfim, eu não sei nem de fato fazer conta de matemática com... E aí, depois? E aí, depois? Obrigado.